Bom dia, estamos indo para uma ilha gravar vídeos, o pessoal acordou cedo, pessoal animado né? A gente já gravou vários ambientes, e o dia mal começou, é muito louco quando você acorda cedo, parece que o dia é infinito. Que fofo! A minha câmera não vai pegar ele não. Você achou aqui? Não. Daqui ó, acho que não é pra ver. Ali ó, ali ó, o golfinho! Nossa! Eu não voltei rapidão, tava ali. Perdeu! Fiquei do lado aqui! Porque é mistério, né? Não tô falando por nada, dá pra olhar pra ele. Pô! A Yona já tá vendo a banheira, a gente tá vendo a banheira! Gente, e a Karol que tá dirigindo, porque hoje eu tô sem babá. E a gente tá com o Jake, indo fazer compras. Tá sendo muito legal. Domingo pleno. E eu que tinha um depósito, onde eu guardava todas as minhas coisas. Aí, eu pedi pro depósito trazer as coisas. Porque eu preciso dar fim nessas coisas, não dá pra ficar guardando. Olha isso aqui! É um Oscar gigante. Tudo decoração da outra casa. Porque... Ah, enfim. É, gente. Porque eu não sei. Nunca vou entender a minha cabeça. Ai, minhas cadeiras de diretor de cinema rosa, que eu mandei fazer. Tem um carrinho super legal. Nossa, tem muita coisa. Olha que as espinhas saindo na minha cabeça, porque eu tô ansiosa. Nossa! Estou com a Carolina, pra variar, porque a gente não desgruda mais. É... Vamos no Brás! Ó, a Karol já falou pra eu não tentar saltar, que a gente só tá levando um cartão que nem limite tem. Nem tem, nem tenta, que isso vai dar errado. Ah, meu filho. Ó, tá triste. É exatamente por isso que a gente tá indo no Brás, inclusive, né? É, não tem mais dinheiro pra nada aqui. Porque, senão, a gente tava lá no Shopping Guatemi, nas grifes. Fala, fala. E aí, amanhã, a gente vai dar uma voltinha de helicóptero e sobra pro peito. Que a gente economiza com algumas coisas pra poder gastar em outras, né, gente? Por favor. Não se dão estranho. Tô tendo uma árvore de dinheiro no quintal. Queria. Bem que eu queria. Minha filha, que que é isso, gente? Ela tá vendo as bagueiras na minha... Da onde que é isso, filha? Apareceu do nada, eu tenho que tirar. Veio do... Veio do meu depósito. Olha que... Eu vou dar pra vocês as bagueiras, tá? A minha não cabe. Não, vou dar. Preciso me livrar. Meu quarto já tá...